Estive-se a nós, meus amigos, Otávio e Celeste, e o meu filho João, para sentir a vibração do Sírio da Nazaré. É uma, eu sei que é uma luparia das mais importantes do mundo, provavelmente a maior da América, e por isso estamos aqui, vemos que o povo vibra com esta cerimónia, está enchiasmado, e vai ser, com certeza, uma jornada de muito sentido até a FGIO.